Continuam as obras de recuperação da ponte na Avenida Líbio Caveanha sobre o córrego dos IPs no Jardim IP Amarelo. Os serviços consistem em troca e ampliação da tubulação, reinstalação de guardrails, compactação do solo e recuperação asfáltica. A obra está a cargo da empresa que construiu a avenida, que havia sido inaugurada em novembro. Os reparos começaram logo após o temporal que causou os estragos em 6 de dezembro de 2020, mas foram suspensos no final do ano devido às férias coletivas dos funcionários. O temporal causou o desmoronamento de parte da ponte e o solapamento de terra. Na época, engenheiros da Secretaria de Obras e Viação, a SOV, identificaram dois motivos para os estragos. O primeiro seria que sujeira e pedras teriam impedido a passagem de água e o peso fez com que o solo cedesse. Já o segundo, uma forte enxurrada que chegou até o córrego, causando danos sob o asfalto. O local segue interditado e, enquanto isso, os moradores precisam utilizar caminhos alternativos para acessar os equipamentos públicos do Jardim Guaçuano ou a própria sequência da Avenida Líbio Caveanha, que dá acesso à região central da cidade. Segundo a Prefeitura, os serviços devem ser concluídos num período de 20 a 25 dias e, assim, o uso da via será liberado.